Olha, hoje o dia foi bem chuvoso aqui na região e isso ajuda um pouco na qualidade do ar e também aí a encher os nossos reservatórios, né? Mas a falta de chuva é sempre preocupante e tudo que puder ser feito para economizar água é bem válido. Nada como uma boa lavagem para deixar os carros com carinha de novos. Mas já imaginou os gastos que os estabelecimentos que fazem esse tipo de serviço têm todos os meses? Esse comércio conseguiu diminuir em pelo menos 30% os custos, tudo graças à sustentabilidade. Você aí já esperou que a chuva desse uma limpadinha no seu carro? Quem nunca, né? Aqui neste Lava Rápido eles também utilizam esse sistema para deixar os veículos tinindo. Mas não desse jeito que você está pensando. Aqui foi instalada esta calha que acumula água da chuva e ela fica depositada nesta caixa de 15 mil litros. Com metade disso, já dá para lavar cerca de 80 carros sem alterar o valor da conta no fim do mês. Uma economia de quanto no que você gastava por mês somente de água aqui? Se for um mês de verão, que chove bastante, tudo, 30%, 35%. Uma boa ideia que poderia, inclusive, ser levada para as escolas inauguradas recentemente no município. Esta escola do Carandá, em Sorocaba, atende mais de mil estudantes de 4 a 11 anos. Há calhas já instaladas para a captação de água. O que falta é equipamento para colocar o sistema em prática. A gente precisa instalar um sistema de bombas e um sistema de caixas de captação e de bombeamento para a gente efetivar a questão do reuso da água de chuva aqui neste prédio. Para a colocação nesta escola, a gente gastaria alguma coisa entre 150 e 200 mil reais para implementar essa ação nesta escola. Este biólogo, que também dá consultoria, explica que atitudes mais simples e até mais baratas também podem fazer a diferença. Não precisa de obra grande, dá para fazer isso em todas as escolas. Captação de água da chuva é uma coisa assim que dá para fazer, não é uma escala tão grande e tem, inclusive, equipamentos que se você não quiser fazer uma obra, você pode simplesmente acoplar isso nas várias calhas. Por enquanto, apenas as torneiras automáticas regulam os gastos, mas não são suficientes. Se você pensar numa escala de 0 a 100, é 1%, chutando alto. Mas, claro, que tem que ter educação ambiental com as crianças também.